Só Jesus é digno de ser adorado Salmo 119, versículo 81 Põe lá por favor, filho Escuta a palavra de Deus, por favor Tem jeito de colocar lá, filho? Pede para o diretor lá O salmista, de nome desconhecido Ninguém, ninguém Alguns dizem que foi Daniel, outros dizem que foi Davi E outros possíveis autores deste salmo Só que ninguém tem A certeza de quem escreveu esse salmo O salmista, por nome desconhecido, disse Desfaleceu a minha alma Esperando por tua salvação Ele disse para Deus em oração Desfaleceu a minha alma Esperando por tua salvação Ou seja Eu perdi as forças Eu perdi as forças Eu estou lendo, por favor Desfaleceu a minha alma Esperando por tua salvação Eu perdi as minhas forças Esperando por tua salvação Mas Confiei na tua palavra Tem Tem fases Tem fases Que a gente sente isso Que a gente sente isso A alma Desfalecendo O cansaço O cansaço Tem coisas que cansam Tanto a nossa alma Que é como se ela Desfalecesse mesmo Mas a chave Para se vencer Para se abrir a grande porta Para se conquistar Para se obter o favor de Deus É isso que ele disse Mas Confiei Na tua palavra Com todo respeito As pessoas E as autoridades A única palavra Verdadeiramente Confiável Chama-se Palavra de Deus Palavra de Deus Então o salmista Diz assim Tem tanto tempo Que eu estou esperando Eu esperei Por tanto tempo Que a minha alma Se abateu Desfaleceu Cansou Perdeu as forças Mas confiei Na tua palavra Os meus olhos Desfaleceram Esperando por tua promessa Os meus olhos Desfaleceram Esperando por tua promessa Entretanto Dizia Quando me consolarás Tu? Pois fiquei como Odre na fumaça Mas não me esqueci Dos teus estatutos Dos teus ensinos Coisa maravilhosa A possibilidade De frustração De decepção De derrota Para aqueles Que esperam No homem É muito grande Mas para aqueles Que esperam Em Deus É zero É Porque mais cedo Ou mais tarde No tempo dele No momento dele Na hora dele Ele vai te recompensar No mês que vem Eu e a bispo Vamos completar 41 anos De ministério Eu me lembrei De um De umas palavras De uma frase O salmista Nesse caso Acho que foi o Davi Ele falou Já fui moço E hoje sou o velho Nunca vi um justo Nem a sua Descendência A mendigar o pão O que eu quero dizer É que nessas Nessas poucas décadas São quatro décadas E alguma coisa Servindo e esperando Na palavra de Deus Já teve Já teve Fase que a minha alma Parecia que ia Desfalecer Isso aqui ficou Cinco anos Fechado E a gente Em volta do templo Quem lembra disso aí? Para ser sincero Nem parece Que foram cinco anos Porque todo dia A gente estava Em volta aqui E a polícia também E na época O governo da época Deu ordem Fica lá Porque qualquer coisa Mete algema No Valdemiro Prender pastor Deve ser fácil demais Porque não reage O difícil é Prender bandido Que o bicho reage É É Pastor não reage É bíblico Apanha e pronto O único pastor O único pastor Enjuado Mesmo que tem Nesse país Acho que sou eu Quer dizer O único não Até uns treinos Mas Eu fiquei aqui Em volta Tinha hora Que eu Eu chorava E já não tinha Mais lágrimas Para chorar Você acredita? Chorava Mas não molhava Mais não Mas eu Eu confiei Na tua palavra Senhor É Olha lá Então Olha o que o seu mista Fala Eu Os meus olhos Desfaleceram Esperando Por tua promessa Eu estava Era Duas horas da manhã Uma e quarenta e seis Exatamente Eu estava lendo Essa palavra aí Da madrugada Diz assim Os meus olhos Desfaleceram Esperando por tua promessa E eu fiquei pensando Assim Meu Deus Quanta Quanta gente Está esperando Por tua promessa Não é verdade Igreja? Tem muita gente Em tudo que é parte Do mundo Aqui no meio Dessa multidão Tem tanta gente Esperando pela promessa De Deus Hoje eu vi Com a missão De dizer em nome dele Amando dele Que a promessa dele Vai se cumprir Na sua vida É Eu já esperei Muitas vezes E E E quando a gente Vai esperando Muito Dá um cansaço Na alma Não é verdade? Mas eu e você Temos Exemplos A seguir Por exemplo Esse salmista Ele disse Ele disse Esperei Até desfalecer A minha alma Mas confiei Na tua Na tua palavra Os meus olhos Desfaleceram Esperando Por tua promessa Entretanto Dizia Quanto Me consolarás Tu? Quer dizer Quando é que o senhor Vai me responder? Pois fiquei Como odre Na fumaça Você lembra? Você tem imagem De um odre Aí diretor De couro Tem imagem Aí Chico De um odre Um recipiente De couro Feito de couro Mostra Olha lá um odre O odre Na época Né? O odre Feito de couro Levava-se Bebidas Aliás Os nobres Usavam Botavam vinho E E até remédio Remédios Naturais Chás Só que Um passo Importante Na fabricação Do odre Naquela ocasião Era colocá-lo Submetê-lo Ao fogo Pode tirar Por favor Submetê-lo Ao fogo O odre Tem que passar Primeiro Pelo 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 fogo O odre Tem que passar Primeiro Pelo fogo É Porque ele tem Que se purificar É couro Couro de animal Cheio de bactérias De impurezas Então O odre Passa Pelo fogo Para se purificar Depois É submetido A fumaça Para que tenha Elasticidade E se torne Flexível Porque o couro É duro O couro Seca E endurece E Passando pelo fogo Ele se purifica Pela fumaça Ele se torna Flexível Que é o que tem Que ser um crente O crente Tem que ser Purificado Tem que passar Pelo fogo E tem que ter Flexibilidade Então ele disse Fiquei como O odre Na fumaça Fiquei esperando Ali Ser curtido Mas Não me esqueci Dos teus Estatutos É Quer dizer O sujeito Ele Ele tinha Uma determinação Porque a A decepção A frustração A humilhação E a esperança Deada Acabam Desanimando As pessoas E Abatendo A esperança A fé Ele estava Quase Desfalecendo Ele disse Mas não Desistiu Porque Porque ele Tinha Ele tinha Uma consciência De que Mais cedo Ou mais tarde A palavra De Deus Iria trazer O resultado O galardão O que eu posso Dizer Para você Que Se a sua alma Está Um pouco Cansada De esperar Na promessa De Deus A única garantia Que eu posso Dar É de que A promessa De Deus Vai se cumprir Se você Não desistir Não posso Dizer Se agora Ou se Mais tarde Mas eu posso Dizer que Ela vai Se cumprir Porque Todas Elas Se cumprem Na minha Vida No tempo Certo Na ocasião Certa Eu não Eu não Eu não Deveria Estar Aqui Se elas As promessas Não se cumprissem Eu não estaria Aqui Eu não estaria Aqui Eu fui Encomendado Várias Vezes Já Para os Assassinos Eu vivo Uma vida Normal Eu ando Por aí Meio da Rua Você sabia disso? Eu até Contei Para você Essa semana Mesmo Meu motorista Invadiu A cancela Do piedade Já arrebentou A cancela Mas não Foi para Pagar Porque eu Sem parar Não funcionou Eu ando Por aí Eu vivo A vida Estou aqui Eu não Fico Dentro De uma Bolha Eu não Por quê? Porque eu Estou Seguro Na Palavra De Deus Na promessa De Deus Eu sei Que essa Mesma Palavra Que garante A sua Integridade A sua Vida Não Desista Nunca Da promessa De Deus Nunca Nunca Desista Eu tenho Testemunho A dar A vocês Nunca Desista Uma coisa Um aventureiro Falar Outra coisa É alguém Que já Passou Pelo fogo Pela fumaça E que Eventualmente Tem que ser Colocado lá Porque Esse Fogo Essa Linguagem Aí Para nós É Figurada Esse Fogo Esse fogo São as Dificuldades As Lutas As Adversidades Os Obstáculos As Angústias Tristezas E aí Vem A fumaça E quando Passa Tudo A gente Fica Bem Flexível A gente Entende Que Só Deus Tem Poder A gente Entende Que Só Deus É Grande Só Deus É Capaz Só Deus É Dono De Tudo Amém Então O Salmista Eu Mesmo Gostaria De Saber O Nome Desse Salmista Tão Abençoado Do Salmo 119 Ele Ele Disse Eu fiquei Como Odre Na Fumaça Fiquei Lá Curtindo Esperando Muita Gente Deve ter Zombado Vem Cá Você Estava Orando Num Dia Desse E aí Não Estou Na Fumaça Daqui A Pouco Aí O Poder Se Manifestou Tem Muita Gente Aqui Que Está Na Fumaça Tem Uns Que Estão No Fogo Vem Antes Tem Uns Que Estão No Fogo Ainda Outros Já Estão Na Fumaça E Outros Como Aquela Família Chorando Agora Há Pouco Ali Já Estão Comemorando Porque O Redentor Se Manifestou Finalmente Eu Sei Que Meu Redentor Vivi Eu Sei Que Meu Redentor Vivi E Por Fim Se Levantará Para Me Ajudar E Me Levantar Eu Sei Que Meu Redentor Vivi Amém Nenhum homem Pode Te Dar Garantias De Que A Sua Espera Vai Terminar Bem Mas O Deus Da Bíblia Tua Santa Palavra Garante Que Quem Espera Nele Certamente Vai Conseguir Vai Conquistar Porque Não Há Nenhuma Possibilidade Dele Falhar Dele Errar Não Se Você Espera No Valdemiro Você Pode Receber Semana Passada Eu Mandei Para o Advogado Doutor Semana Passada Eu Vi Uma Notícia Assim Luto É a Segunda Vez Que Eu Escuto Isso Uma Vem Eu Estava Viajando Uma Senhorinha Ligou Para o Irmão Meu Para o Bispo Francisco E Ele Me Mandou O áudio Ele Com Eu Preocupado Depois Ele Mandou Vamos ver Se ele Responde Aí Eu Abri O Áudio Da Senhorinha Fale Meu Deus Bispo Francisco Ninguém Falou Nada O Apóstolo Morreu O Sujeito Pegou A Minha Imagem Lá Da Maca Do Negócio Do Facão Não Foi Aí Botou Assim Luto Infeliz O Sujeito Estava Triste Mentiroso Rapaz Aquele Cabra Rapaz Que tem Gente Mala Nesse País Alguém Deve ter ficado Preocupado As senhorinhas Mais Inocentes Aí O que eu quero dizer É o seguinte Deus pode me chamar A hora que Ele quiser Até hoje Ele nem quis chamar Não Tentaram Me encomendar Deus falou Não Eu não chamei Ele Vai ficar aí Tem uns Que tentaram Me encomendar E foram Deus falou Não vai É você Ele vai Ficar aí É Vocês sabem disso Você conhece a lista Já é grande A lista A lista É grande Aí Eu mandei para o doutor Falei aí doutor Pode um negócio desse Ele até falou Se a gente faz um negócio desse Jesus Cristo Aí botaram lá Infelizmente Eu lamento E já estava com mais de cem mil Visualização Rapidinho assim O povo Tem uns que visualiza Para comemorar Sabia? Oh Finalmente morreu O Valdemiro Rapaz Aí liga a televisão O Valdemiro está lá Ao vivo Às 10 e 25 da manhã E aí? Se você preparou Para ele Meu velório Não vai ter coxinha não Não vai ter É Como é que chama? É isole, né? Lá na roça A gente A gente ficava muito tempo Sem comer um negocinho Diferente A gente ficava perguntando Morreu ninguém Essa semana, né? Que a pai Sempre tinha um Come e bebe No velório O negocinho A meninada Que a meninada Não quer saber, né? A gente ia lá Para comer salgadinha Tinha gente chorando Dá para pegar mais um Desse aí? Não é assim Você sabe dizer Você cansou de ir Bispo Luciano Levar até a sacolinha Tem gente Que se preparou Pelo contrário Eu comi Foi um churrasco Onde estava gostoso Churrasquinho Espetinho Que o bispo Aito que faz O dito defunto O esperado defunto Tem que comer Um churrasco E um frango Com quiabo O que eu vou te falar É ruim Sai do meu pé Rapaz Sai daí Sai daí Ô bruxo O sujeito Botou lá Botou bem bonitinho Botou meu corpo A bispa do lado A bispa estava do lado Me velando Acho que ela não viu isso não Botou ela do lado Me velando Eu só estava sozinha Lá Segurando a velhinha Aí o sujeito Falou Lamento Informar Botou assim O famoso Pastor Valdemiro Foi achado O corpo dele Em tal lugar Eu até falei Liga lá Para o Pedro Mano Será que não foi ele Não Não Porque tem muita gente Parada comigo Mas eu Quem garante Que Que Deus Não vai me chamar Hoje Ou a hora Que ele quiser Agora uma coisa Eu garanto a você Eu posso te garantir Isso Eu tenho experiência Para isso Eu posso garantir Que se você Não desistir A promessa de Deus Vai se cumprir Na sua vida Amém Vai Epa Vai querer profetizar Minha morte também não Fica quieto Rapaz Rapaz Esse povo Não tem juízo não Rapaz Meu Deus do céu E a senhorinha Ficou desesperada Ligou para o meu irmão Para o bispo Ô bispo Vocês não falaram nada Bispo Era da igreja dele É Velhinha dele Do bispo Nasceu meu irmão Ô bispo Não falou nada O apóstolo morreu Ninguém falou Eu queria despedir dele A última vez A última vez Eu vou olhar para ele Continuo assistindo Ao vivo Fica quieto Jesus amado Ele corta Oxe Então Ele mandou o áudio Para mim Ele falou Apóstolo Fala alguma coisa Grava alguma coisa Ele falou Ele falou Grava alguma coisa Botaram o lacinho Pretinho Assim Luto Famoso Pastor Valdemir Rapaz Esses caras Estão me confundindo Rapaz Não fui eu não Rapaz Deus me livre Esse cabra Vai ter que me assistir Muito Não é não Hein Ele vai ver Muito milagre E eu vi A palavra Santa Do Deus vivo Que é a única Que é confiável A única Que é confiável Então O salmista Disse Minha alma Chegou a desfalecer Mas eu confiei Na tua palavra É Os meus olhos Desfaleceram Esperando Por tua promessa Pois fiquei Aí a sua Bíblia Diz Fiquei Ou estou Fiquei Fiquei Então a fumaça Passou Passou Não Então o odre Está Preparado O odre é você Sou eu O odre é você O odre sou eu Então Ele disse Fiquei Ou estou Como o odre Diz Fiquei Mas finalmente Ele aprendeu A ser Flexível A ter Elasticidade E foi Purificado Transformado Amém É o que a palavra Faz conosco Quando Nos submetemos A Deus A palavra De Deus Nos prepara Nos purifica Nos Nos restaura É Nunca deixe de ouvi-la E de confiar E de confiar Nela É a palavra De Deus Que garante A nossa Integridade Aprende Isso Amém É Quem é que nunca Passou pelo fogo Não é verdade Pela fumaça Quem entende A linguagem Quem entende Você entende A linguagem É Quem de nós Nunca passou Pelo fogo E Eventualmente Vamos passar Mas Você sabe Quando o Sadraque Mesaque Abidinego Foram jogados Na fornalha De fogo Eram três Quando o rei Olhou Quantos tinham Porque Quando você Passar pelo fogo Você não vai Estar sozinho O Filho De Deus É porque O rei Lá era Meio orenha Entendeu Quem percebeu Que eu parei De falar um pouco O negócio De orenha Quem percebeu Eu diminuí Né Você sabe Porquê ou não Eu fui Processado Lá no Rio Grande do Sul Lá em Caxias do Sul Eu estava brincando Né Vou nada Depois você pede Indenização Aí Eu estava Entrevistando Duas senhoras Lá Que A filha E a mamãe Recebeu um milagre Extraordinário Eu tenho imagem Eu espero Que você tenha Editado A parte Da orenha Diretor Eu brincando Com o pastor Falei Pastor Assim Orenha Né A filha Não É a mãe A mãe Tinha um negócio Tinha umas doenças Uma lepra Estava curada Vocês são Quem é do sul Aí o O pastor Saiu da igreja Me processou Pediu Indenização A juíza Falou Na época O advogado Lá do Rio Grande do Sul Sabe disso aí Acho que não sei se Você já passou E falou com o senhor Mas não Deu nada Não Porque a juíza Falou Peraí Esse Valdemiro Eu já vi Ele chama até ele Mesmo de orenha Eu não entendi E o pastor Nem tem a orelha Grande não Porque é o jeito Mesmo É maior do que a minha Um pouquinho Mas Olha lá Naquela reunião Ali eu acho É naquela reunião Esse povo Quase processar A gente O governador Lá da Bahia Processou Ele está feliz Da vida A justiça A justiça Mandou indenizar ele É Governador da Bahia Mas a justiça É de lá também Mas mandou indenizar ele É Mas vamos em frente Vamos em frente Mandou indenizar A juíza Mandou indenizar Eu não falei O nome dele Mas a juíza Botou lá Pelo que o Valdemiro Falou É ele mesmo Entendeu? Então tá bom Excelência É claro que eu não vou Indenizar Eu vou recorrer Porque não tem Só uma instância Já recorri Já Já recorri E vou recorrer Até Eles verem Que A obra A palavra de Deus Não estamos na palavra Doutor A palavra O momento é da palavra Não se para na palavra Então é isso Igreja Basicamente Eu e você Temos que ter Essa segurança Na palavra De Deus Na palavra Amém? Você sabe o que é? A pressão é grande E eles Eles não gostam muito Das coisas que eu faço Essa semana eu estava Acompanhando umas notícias Um dia desse eu vi Uma televisão De ponta Chamando o presidente De genocida Porque ele não comprava vacina De segunda A televisão Aí essa mesma televisão Noticiou Essa semana Que o Brasil Dos 193 Países Reconhecidos Pela ONU Dos 193 O Brasil Está em terceiro Como o que mais vacinou Ela mesmo falando Quem viu isso aí Então Aí ela disse assim Apesar Do presidente Se falta Ele é culpado E se tem a vacina Ele não tem participação Não Eu não entendo Se faltou Ele é culpado Será que eles estão Subestimando a inteligência Do povo brasileiro Peraí Se falta vacina Ele é genocida É culpado E se tem Se tem 190 Países 190 País Atrás De nós Atrás Estamos entre os Três Índia Estados Unidos E Brasil Os três Que mais vacinaram Aí Se faltar Ele é culpado Mas se vacina Ele não tem participação Peraí Ah gente Peraí Não pode Subestimar a inteligência De vocês Não pode Não pode Peraí Quem é o culpado O culpado É o presidente Não compra vacina Aí se vacinou Mais que todo mundo Só tem dois Na nossa frente E os dois Que fabricam Índia Estados Unidos Aí não tem Participação Mas se faltar Aí se faltar De novo É Ele Se tem Não é Ele Peraí É o mundo Aí eles Vêm para cima De mim Querendo me forçar Vai cuidar Da sua vida Rapaz Vai cuidar Da sua vida Aqui não O povo lá De cisneiro Tem a mente aberta Peraí Cada cinco Pessoas No mundo O Brasil Alimenta uma Quem sabia disso Em cento São cento Noventa e três Reconhecidamente Mas tem Tem países Que não foram reconhecidos Pela ONU Só que O Brasil Em cada cinco Alimenta uma pessoa No mundo O Brasil alimenta Um bilhão E duzentos milhões De pessoas Quem sabia disso E aí vem dizer Um monte de besteira É Mas A crise É em todo O planeta E nós Que cremos Esperamos em Deus Vamos sair dela Por cima da carne seca Quem crê nisso Então pronto Fica de pé Fica de pé Fica de pé Fica de pé